Os pronomes pessoais do tipo objeto ou complemento nas frases ou orações podem aparecer em três posições. A primeira posição é depois do verbo, chamada de ênclise, conforme podemos ver no exemplo a seguir. A segunda posição é intercalada no verbo, chamada de mesóclise ou posição mesoclítica. E a terceira posição é antes do verbo, chamada de próclise ou posição proclítica. Uma nota muito importante. A posição natural dos pronomes pessoais complementos na frase é ênclitica, isto é, pós-verbal, que coincide com a posição dos complementos na frase. A próclise só ocorre com a presença de determinados elementos que atraem os pronomes na posição anterior ao verbo. E a mesóclise só ocorre em frases declarativas afirmativas e com verbos no futuro ou no condicional. Para algumas gramáticas, futuro do pretérito. Isto significa que se o verbo não estiver no futuro ou no modo condicional, e se não houver nenhum elemento proclisador, o pronome deve estar na posição enclítica, que é a posição natural dos pronomes complementos, isto é, depós-do-verbo. Agora, quais são os elementos que exigem a posição do pronome antes do verbo? O pronome complemento deve aparecer antes do verbo, em primeiro lugar. Em orações negativas, exemplo, Segundo, em orações interrogativas, exemplo, Como te chamas? O que vos parece? Tercero, Nas orações subordinadas introduzidas por conjunções ou locuções subordinativas, ou ainda por pronomes relativos, Que Deus te abençoe, Quando a vi, nem a reconheci. Quarto, Com adverbios e pronomes indefinidos, Exemplo, Talvez ele se comportou mal. Um outro exemplo, Infelizmente, tudo se faz aqui. E por último exemplo, Já o fiz. Já aprendeu os elementos proclisadores, ou seja, os elementos que atraem os pronomes na posição anterior ao verbo? Agora vamos aos casos especiais. Primeiro, Quando o verbo estiver no gerúndio, O pronome deve ir na posição enclítica, Isto é, Depois do verbo. Porém, Para o mesmo caso, Se o pronome aparecer precedido da preposição em, O pronome deve ir antes do verbo. Exemplo, Em se tratando da equipa médica, Deverá ser reforçada. Um outro caso especial é com locuções verbais, Isto é, Verbo auxiliar, Mas, Verbo principal no infinitivo. Para este caso, Há duas possibilidades. Primeiro, O pronome pode aparecer depois do verbo principal. Exemplo, Eu vou ajudar-te no que for necessário. Na segunda possibilidade, O verbo pode aparecer depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. Exemplo, Eu vou te ajudar no que for necessário. Com verbos no infinitivo, Precedido das preposições de e para, É aconselhável o uso do pronome antes do verbo. Exemplo, Tenho de lhe dizer a verdade. Outro exemplo, Este valor é pouco para se fazer as compras. Entretanto, A mesóclise só ocorre em frases declarativas afirmativas e com verbos no futuro ou no modo condicional. Exemplo, Contaria tudo ao pai se não me impedisses. A pronominalização seria contar-lhe tudo se não me impedisses. Vemos o verbo dar no futuro. E seria isso, Dar-nos, Há muito trabalho. Então, Na mesóclise, O pronome fica intercalado no verbo. Se você gostou da nossa aula, Deixe a sua reação e inscreva-se no nosso canal para receber notificações sempre que nós publicarmos um vídeo com o tema do seu interesse. Você também pode deixar nos comentários a sua crítica e sugestão de temas que queiras aprender ou aprofundar sobre linguística, literatura ou sobre o ensino da língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima.